Venho para mais esta notícia. Jornalista é baleado no rosto durante assalto em São Paulo. O estado dele é grave. Já peço que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Vamos para a notícia. O jornalista e professor Egberto Caliani, de 39 anos, levou um tiro no rosto durante um assalto na Vila Dalva, em São Paulo. O profissional está internado em estado grave na Hospital das Clínicas, onde passou por duas cirurgias. Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 19 horas. Egberto, acompanhado de um amigo, chegava de carro em casa quando foi abordado por dois homens em uma moto. Toda a ação foi flagrada por uma câmera de segurança de uma residência. O garupa armado com um revólver desceu da moto e anunciou o assalto. O homem colocou parte do corpo dentro do carro e pegou o celular que estava no bolso do jornalista. Antes de fugir, o criminoso atirou covardemente contra o jornalista Egberto. O amigo do jornalista que estava no carro relatou à polícia que Egberto não reagiu e estava com os braços para cima quando foi baleado. Egberto. Consciente, o jornalista ainda tentou deixar o local com o veículo, mas desorientado bateu o carro em um poste. Egberto foi socorrido por um vizinho, que é pastor e estava em uma igreja na rua em que o crime aconteceu. O homem colocou Egberto no carro e dirigiu em direção ao hospital, porém, no trajeto, eles cruzaram com uma viatura da polícia militar, que fazia ronda no bairro. Egberto foi colocado na viatura e levado conscientemente para o hospital universitário da USP. Ainda no mesmo dia, o jornalista foi transferido para o hospital das clínicas, onde passou por duas cirurgias no rosto. Segundo familiares de Egberto, ele está na UTI e o estado de saúde ainda é grave, porém, ele está estável. O amigo do jornalista que também estava no carro no momento do assalto teve uma fratura na mão devido ao impacto do carro no poste, mas ele passa bem. Natural de Campinas, Egberto, atuou como repórter em emissoras como SBT e Record TV e morou em diversas cidades do país. Nos últimos oito anos, ele foi repórter da Record TV em São José do Rio Preto, de onde se mudou no final do ano passado. Desde janeiro, ele trabalha na capital paulista como professor da rede estadual de ensino, dando aulas de português. Bom, gente, foi essa notícia. Peço que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e te vejo no próximo vídeo. Obrigado!